Música 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 El ritual ha empezado Música 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 Os sacrifícios se han feito As ofrendas se han aceitado Toquem Hula Hula E mais baixo naíra É que é a barriga Vai corrigir 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 Vamos a ver As ofrendas, com o bravo Guai da casa Cierra, sate, socorro Chico como siempre Cierra, sate Cierra, sate Cierra, sate Cierra 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 Vamos a ver A milita Tonen local Tienes natuidade Cierra 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 As ofrendas, com o bravo As ofrendas, com o bravo O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o E começaremos um novo ano. Como irmãos chegamos. E como irmãos nos iremos. Viva o Tinkus. Viva o encontro. 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 O que é a palma, senhores? Pela palma para os chicos de Juanita Cata